Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, sou criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo. E o Mais Que Autismo, para você que não sabe, ele está no ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E outra coisa que você ainda não sabe é que o Mais Que Autismo é produzido pelo Mágicas de Mãe. Então, se você ainda não nos segue também no Mágicas de Mãe, aproveita para se inscrever nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Antes de começar, quero pedir para que você deixe seu like, para que dê uma curtida nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Assim, você vai estar ajudando a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Aqui a gente fala de neurodivergência. E neurodivergência inclui autismo, TDAH, altas habilidades e outras questões aí do neurodesenvolvimento. E aí, gente, meu hiperfoco é maternidade. Então, você vai ver de vez em quando aqui assuntos relacionados à maternidade, à saúde da mulher e outras questões que envolvem ali o criar, né, um filho, uma criança, sendo uma pessoa típica ou atípica. Então, vamos lá, vamos começar. E hoje a gente vai falar de altas habilidades e dupla excepcionalidade. O que é isso? O que é que inclui tudo isso? E para falar desse assunto, eu chamei a psicóloga, a Francine Fernandes, que ela vai conversar com a gente e vai explicar tudo sobre esse assunto. Então, vamos colocar a Francine aí. Oi, Francine. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui para conversar com a gente hoje. Então, primeira coisa, agradecer você por estar aqui. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui e falando de um assunto aqui que sou apaixonada em todas as dimensões, né, quando a gente fala de maternidade. E isso me encanta. E neurodivergência também. Então, muito obrigada aí pelo convite. Eu estava falando ali no começo, né, porque o nome do canal é mais que autismo. E aí, de vez em quando, eu trago aqui assuntos de maternidade de modo geral, assim, né? Porque é um dos meus hiperfocos. Então, é bem comum a gente agregar as coisas aqui falando de maternidade também. Não tem como dissociar uma coisa da outra, assim. Exatamente. E aí, queria começar para as pessoas te conhecerem melhor, assim, Francine. Qual que é a sua formação? Onde você trabalha? Onde que as pessoas te encontram? Já para a gente deixar aqui no começo, ali, esse resuminho de quem é a Francine. Sou a Francine, mas me chamam mais de Fran. Então, vocês vão me ouvir falar mais sobre a Fran, né? Eu sou uma pessoa neurodivergente também, superdotada. Eu sou mãe do Daniel, de oito anos, neurodivergente também, superdotada. E esposa do Silvio, que também é neurodivergente, autista e superdotado. Eu atuo tanto na parte da avaliação, eu sou neuropsicóloga também. E eu sou neuropsicóloga tanto clínica como escolar. Então, eu também estou dentro do mundo escolar, né? Então, isso... Eu estou nessas dimensões como pessoa, como mãe, como esposa, como profissional. Eu sou terapeuta também, sistêmica de família. Eu sou especialista em psicologia escolar, psicomotricidade, psicopedagogia. E eu faço doutorado na área de psicologia. E a minha tese é conhecer também esse hiperfoco na neurodivergência, né? Então, eu estou envolvida aí dentro desse caminho. E mergulhando em vários campos, porque o ser é muito múltiplo, né? Então, a minha formação, ela tem esse caminho aí de visitar todos esses lugares. Até quando você fala em vários campos... Eu me vejo muito nisso, assim. Mas eu acho que, para mim, no meu caso, tem muito a ver com o TDAH. De buscar muitas coisas para fazer, sabe? Tipo, você falando... Fui pensando nisso, assim. Ou, Francine, quando você fala, né? Sou casada com... Eu nem tinha colocado ali nos nossos temas, tá? Mas eu vou aproveitar que você falou disso, assim. Muito importante falar sobre isso. Então, porque eu acho que... Eu quase não vejo ninguém falando. Eu acho que é bem comum a gente trazer, né? Que geralmente, o que acontece? Você se identifica com pessoas neurodivergentes. Então, eu não sei se você já sabia que ele era autista, que você tinha altas habilidades quando vocês se conheceram e casaram e tudo mais. Aqui a gente é também, tipo, autista, TDAH. Só que a gente não sabia. Então, assim, você se atrai mesmo, né? Pelas pessoas que têm o mesmo pensamento que você, né? Tipo, vou até se puder explicar isso um pouquinho para a gente. Não, com certeza. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Eu costumo, às vezes, avaliar uma família inteira, né? Então, às vezes, vem um filho, mas vem um pai, uma mãe ou a família inteira. E isso foi a nossa história, né? Ninguém sabia. Nossas identificações foram tardias. E foi através do nosso filho, né? Então, o nosso filho... Na verdade, eu já estudava sobre superdotação. E eu já trabalhava há mais de 20 anos com autismo, né? Eu comecei já, a minha casa, há mais de 20 anos. E só com transtorno de neurodesenvolvimento, deficiência intelectual, severa, enfim. O meu caminho sempre foi esse, né? A neurodivergência. E eu não imaginava que tudo isso tinha uma conexão. Então, foi através do meu filho, né? Que eu também passei processo de luto para aceitar que ele tinha uma neurodivergência. E aí, foi quando eu falei assim, eu entendo que a gente tem que todo mundo se conhecer. Então, todo mundo vai passar pelo processo de avaliação, não vai ser só o Dani, vai ser todo mundo. E aí, né? Todo mundo achou um brinde. E tudo se explicou na nossa família, muitos porquês. Porque existia um porquê para cada detalhe da história. Não era só sobre o Daniel, é sobre todos, né? Então, foi um caminho aí que todo mundo descobriu tudo junto. Então, porque isso de quando você tem as respostas, né? Por que que muita gente pergunta, mas por que que você, adulta, vai atrás de uma resposta, né? De um diagnóstico e tal? Não é o diagnóstico em si, né? É as respostas que ele te traz, eu acho que esclarece muita coisa, assim. E isso traz muita saúde, né? Porque quando você entende como você funciona, entende que quem convive com você, com maior intimidade, funciona, você respeita mais, você tem mais empatia. Você consegue olhar o outro com mais flexibilidade. Você aprende a lidar com você e com o outro e com as diferenças, né? Então, quando a gente fala de diferença, não é só lá fora. É dentro de casa. É muito desafiador ter uma família neurodivergente. Porque cada um tem uma limitação e tem uma potência diferente. Então, assim, a gente precisa se reconhecer para aprender a lidar, né? Para a gente aprender a realmente viver a paz que a gente tanto fala. É, a inclusão começa com a gente mesmo, né? Um incluindo a diferença do outro ali, né? E o que que... A particularidade um do outro, o que que tem que tolerar, o que que o outro precisa... Várias questões, né? Entender os limites. Isso, entender os limites. E também, assim, para explicar para as pessoas, né? A gente fala muito neurodivergente. Então, quem se enquadra como neurodivergente? Para a gente começar nesse papo aqui também. A neurodivergente, ela tem um conceito. Ela veio por um conceito diferente do que era o transtorno, como uma patologia que trazia uma sentença para a vida das pessoas, né? E a neurodivergência, ela vem exatamente falando sobre o funcionamento cerebral diferente. Não de uma forma rotulada, mas entendendo que esse ser humano que tem um funcionamento cerebral diferente, ele tem forças e tem fraquezas, né? E isso é uma característica, né? Uma forma de ser, né? Porque tudo que era anormal, né? Tudo que fugia, né? Era considerado algo muito ruim, algo que tinha que ser exterminado, né? Então, o conceito da neurodivergência, ela surgiu exatamente para humanizar esse olhar para a diferença. É uma característica. Eu preciso estimular as minhas forças e as minhas fraquezas, mas é quem eu sou. Não é só sobre o que eu faço, né? Então, ele fala sobre esse funcionamento cerebral que impacta a forma de ver o mundo, a forma de lidar com o outro, e principalmente o exercício da própria autocompaixão, né? E para entender também, para que os outros também incluam. Então, é uma visão humanizada desse funcionamento único cerebral. E aí a gente coloca como neurodivergente, assim, as pessoas autistas, TDAHs, superdotadas, quem que a gente coloca dentro desse critério neurodivergente? Ou para entender também se ele é mais abrangente ainda. Para todos aqueles que têm um funcionamento cerebral, que já nasceram com essa característica diferente, de rotas cerebrais diferentes, e a altas habilidades, a superdotação, ela entra exatamente porque ela é um funcionamento cerebral diferente. A gente não cria superdotados, né? É um cérebro que tem um funcionamento diferente, mesmo não sendo um transtorno, mas é uma neurodivergência. Por isso que a gente afirma isso, né? Mas é tudo aquilo que você já nasce com aquele funcionamento diferente, com rotas, o caminho, enfim, com perfil neuroindividual, né? Então, ele abrange sim, né? Ele abrange muitos transtornos, em muitas formas diferentes de te ver, mas fala exatamente sobre esse funcionamento cerebral. Tá. E aí, a gente vai falar principalmente hoje de altas habilidades, e aí, dentro das altas habilidades, de dupla excepcionalidade, né? E para falar de... Então, acho que a gente podia começar falando o que é as altas habilidades para as pessoas, e depois a gente traz quem... O que que são as... O que que faz a pessoa estar dentro, né? Dessa dupla excepcionalidade. Pode ser? Sim. É bem complexo essa questão de definição, e polêmico também, né? Sim. Eu sei que a maioria... Eu gosto... Desculpa só interromper, mas eu gosto até de trazer várias... Várias pensamentos, ou... Que as pessoas pensam mesmo sobre isso, para a gente ter esse espaço mesmo de entender que não existe... Coisas diferentes ali sendo faladas do mesmo assunto, né? Sim. O meu olhar sobre a superdotação é para olhar para a perspectiva de neurodivergência, e deixar muito claro de que quando a gente fala de neurodivergência, a gente não está patologizando as coisas, né? A gente está trazendo exatamente o conceito neurocientífico, né? Então, eu acredito muito nisso, até por ser uma pessoa neurodivergente, e eu vejo isso dentro de mim. Eu vejo sentido, sabe? Dentro da minha vida, e dentro da vida da minha família também, e dos meus pacientes, no qual eu faço o processo de avaliação neuropsicológica, né? Então, existem muitos mitos dentro da superdotação, e um deles, o que não é superdotação, é de que o superdotado é um talentoso, né? Porque o talento, ele depende de um ambiente para se expressar. O superdotado, ele é um indivíduo com habilidades cognitivas avançadas, e isso não significa que nem sempre vai ter um QI alto acima de 130. Quando a gente fala de cognição, a gente fala de funcionamento, né? Existe, sim, no superdotado, uma aptidão, né? Áreas que funcionam de forma diferente. Só que essa aptidão, nem sempre ela vai se transformar numa expressão, dependendo do quê? Dos impactos da sincronia, do ambiente, do funcionamento emocional, da personalidade. Então, quando a gente fala do conceito de superdotação com a perspectiva da sincronia, entender que existem habilidades avançadas, existem habilidades dentro da média, né? Existem habilidades aí que vão conversando ou vão estando em pontos diferentes, né? Mas o superdotado é aquele sim que tem características específicas, tanto emocionais, cognitivas, comportamentais e de personalidade, que faz ele ser superdotado, não é o fazer, né? Até quando você fala ali em QI em 130, para as pessoas também entenderem. Por exemplo, foi lá e fechou, no que que vai fechar 130? A gente fala 130, às vezes a pessoa fala, mas o que é o QI, né? O que que tem que fechar ali 130? É, falando... É, é o QI, porque assim, todo mundo, porque existe uma curva, né? De avaliação, quando a gente fala de avaliação, os testes, gente, eles somente são uma fatia da avaliação, tá? Ele é um dado psicométrico, que é muito importante, a gente não pode desvalidar esse dado. Porém, o teste, ele pode sofrer vários impactos também para mensurar, né? Então, nem todo mundo vai pontuar acima de 130, porque vários fatores também interferem, inclusive na dupla excepcionalidade, né? Que existe o impacto das funções executivas, existe o impacto da regulação emocional. Então, a superdotação, ela não se limita ao olhar do coeficiente intelectual, que é a soma dessas funções cognitivas, acima de 130, porque a média é entre 90 e 100, ou seja, né? É muito superior acima de 130, né? É uma curva, é um percentil, né? Existe toda uma linguagem psicométrica. E por que é importante a gente enfatizar isso, né? O olhar da superdotação, ela é uma integração. Então, a gente precisa ver esse fator, sim, intelectual, né? para a gente mensurar esse tipo de aptidão. Porém, precisa-se olhar outros fatores, porque a superdotação envolve também outras características. Então, não é só isso. Pode ter um indivíduo que não vai pontuar dentro de um teste psicométrico 130, mas pode ser, sim, superdotado. É, eu já escutei vários casos, assim, a pessoa pontuou 124 e daí foi descartado por conta só do QI, assim. Mas aí, quando você fala que várias coisas vão impactar, né? Eu fico pensando, por exemplo, você vai fazer lá o teste num dia que você não está bem ou que você está em um sistema, está com uma depressão, com alguma questão complicada ali passando. Isso vai interferir também nesse teste, Total. Principalmente o impacto do perfeccionismo, né? Existe uma característica, uma autocobrança, uma autocrítica, características da intensidade emocional do superdotado que quando a gente fala sobre teste, isso impacta muito. Isso é o meu estudo dentro do doutorado, né? Porque eu vejo isso na prática, pessoas incríveis que às vezes não vai sair no número, mas elas são incríveis, né? Nenhum número pode definir um ser humano pela complexidade que ele é. Então, assim, o mais lindo é quando a gente está avaliando, a gente consegue ver o ser humano além do teste. O teste, ele é importante, mas ele não é tudo para definir um ser humano. Então, vários fatores podem impactar inclusive motores, intelectuais, linguísticos, quando a gente fala, porque assim, o QI, ele é uma soma. Então, se a gente tem áreas com muitas fraquezas e discrepâncias, a gente pode ter impacto na pontuação total. Então, a importância também da gente ver as áreas de forma isolada para a gente entender as potências e as fraquezas. Isso é uma análise de discrepância, é uma análise profunda dentro da avaliação. É, acho que é bem, essa coisa do perfeccionismo, a gente vê muito, até depois que a pessoa recebe a confirmação de que ela é superdotada, mas a pessoa passou a vida inteira, digamos, recebendo notas medianas ou não sendo aquela superdotado, que a gente teoricamente vê que imagina que vai ser. E a pessoa, não, mas eu não sou, tem uma negação ali, porque... Não, eu sempre me achei esforçada, eu nunca achei que eu poderia ser. Para você, para você, como que foi a sua... Você falou, nunca achei que eu poderia ser. Só para a gente também trazer, você lembra como que era a sua questão escolar, a sua vida, como foi num todo dessa parte, se tinha essa discrepância? Minha vida foi muito... Então, assim, eu vim de um lugar muito pobre, eu sempre estudei em escolas públicas, eu vim de uma carência educacional e de recursos muito grande. Então, eu não fui uma pessoa que eu estive em lugares muito favoráveis, até para demonstrar talento. Mas, eu tenho uma miopia muito alta, eu tenho 20 graus, eu uso lente. Nossa, eu tenho uma deficiência muito alta, então, assim, eu já nasci com a miopia muito alta. E uma das coisas que me chamou a atenção depois que eu fui me escutar, de que eu fui usar óculos muito tarde com o grau muito alto, que meus pais nem desconfiavam exatamente pela compensação que se tem, o meu filho também tem uma miopia alta. Só que eu não tive nenhum problema de dificuldade escolar, de aprendizagem, eu não tive nenhuma perda, mesmo não registrando o mundo como ele era. E eu nunca precisei na minha vida acadêmica estudar. Eu sempre achava que eu nunca precisei e eu nunca precisei que meus pais pedissem para eu estudar. Eu sempre aprendia pelo que os professores falavam, mas assim, eu achava que tudo isso era esforço, não facilidade. Sabe? Eu não conseguia ver isso como algo anormal. Só que as pessoas sempre me falavam você é muito inteligente, você é muito inteligente. Sempre me colocavam como no lugar de liderança, de explicar, de ensinar. Mas a forma que eu enxergava era que todo mundo era assim e quem não era era preguiçoso. Então eu não tinha dentro de mim que as pessoas que não eram eram preguiçosos porque eu era uma menina muito esforçada e eu sempre estudei muito, eu tinha uma avidez por ler, sempre como eu tenho até hoje. Eu sempre tive características muito fortes, mas que para mim isso era todo mundo. Então assim, eu sempre tive realmente um desempenho acadêmico bom, porque eu tenho um perfil realmente também intelectual, mas eu não me esforçava para isso, assim, não existia muito um sacrifício, complexidade, mas eu achava que isso era comum. Então eu não sentia que isso era fácil, na verdade, acho que era até isso. E aí quando veio todo um conhecimento do meu processo, eu falei, gente, por isso, por isso, por isso, por isso que quando eu falo às vezes as pessoas não entendem, por isso que quando eu falo as pessoas falam assim, nossa, mas como é que você conseguiu, eu não consegui entender como o outro me via, porque eu não me via. Então assim, a minha vida acadêmica ela foi muito tranquila e muito fácil mesmo, vivendo muitos desafios que poderiam me dar. Eu nunca precisei que assim, meus pais estudassem comigo, eu nunca precisei, eu pegava, eu nunca precisei de ajuda. Eu sempre fui um perfil mais autônomo de aprendizagem. você falando ali até, você falando ali que, ah, eu vim de um ambiente que não era muito favorável e isso eu vejo muito também assim que, se a criança não é estimulada, se você não reforçar essas questões para que ela veja isso como uma qualidade, isso pode, eu digo que adormecer ou fica parado ali, a pessoa vai se sustentar, fica camuflada. Fica camuflado, né? Fica. Que aquela história, tipo, você tem um elemento que você tem que polir e dar, fazer ele ir para frente, mas aí, realmente, a gente vive em um país que as condições financeiras impactam em muita coisa, né, Francine? Demais, e a gente tem uma desigualdade social que ela impacta muito até na identificação. Então assim, eu não fui uma criança vista, até pelo meu perfil mesmo também de personalidade, né? Eu não fui uma criança que a escola me enxergou, né? Eu era apenas uma menina que cumpria tudo ali, né? Eu nunca dei trabalho, sempre uma menina que... É, eu era invisível. E aí também tem o ponto também do gênero, né? A questão do gênero, a questão de você ser uma mulher negra, negra, pobre, então vários fatores, eles impactam por uma invisibilidade uma camuflagem e que são assuntos que são importantes de serem falados, né? Então assim, eu... E é isso que também me impulsiona, né? Eu transformar o que não fui visto em ajudar outras pessoas a serem vistas. Isso que me motiva aí dentro de um propósito. Se a gente for pensar, né, eu não sei se existem dados, assim, a população de uma classe mais alta para uma população de uma classe baixa, o nível de diagnósticos, entre aspas, né, tipo, de números que a gente realmente saiba de pessoas que são consideradas ali superdotadas, vai ser muito diferente de uma classe e outra, né? Até pela acessibilidade mesmo, A acessibilidade mesmo, Dessa identificação. É porque agora está se falando mais, né? Até um tempo atrás nem do autismo falado, eu sou da época que o autismo ninguém conhecia, eu sou da época que não era famoso ainda o autismo, mas, assim, eles ficavam nas instituições fechadas, né? Não ficavam escolas ainda, eu sou dessa época, denunciando a minha idade, mas, assim, eu sou dessa época lá atrás. Então, assim, a mesma coisa da superdotação, né? Porque a visão talentista ela traz o seguinte, a gente só vai ver aqueles que demonstram grande aptidão acadêmica. A gente só vai enxergar um superdotado quando ele tem um destaque artístico muito grande, né? Então, não vai entender como uma aptidão, uma potência que ele olhar. E quem me levou a entender e começar a estudar sobre a superdotação não foi, meu filho, isso foi um processo depois, foi dentro da escola, uma menina que ela ia receber um diagnóstico de transtorno opositor, desafiador, dentro de um olhar dos comportamentos dela, mas eu olhei para ela e falei, gente, não fecha isso, não fecha. ela tem uma habilidade linguística absurda, ela tem uma capacidade de expressão absurda e ela tem uma reação emocional muito exacerbada. O que é isso? E aí eu fui buscar sozinha essa resposta. Porque nem na psicologia e nem na neuropsicologia se tem dentro da formação isso. Então você não vai achar essa resposta. Você falou uma coisa que é bem comum também, eu vejo assim, essa confusão, às vezes, nos diagnósticos, de é superdotado ou é autista ou você falou do transtorno opositor, mas entre autismo e superdotação existe uma grande, eu vejo, um grande número de equívocos nos diagnósticos. entre o perfoco e entre as questões mesmo do próprio característico e superdotação. Por isso que a avaliação de diagnóstico diferencial ele não deve ser feito sozinho. Ele deve ser feito com vários olhares e com muita responsabilidade porque a linha é muito tênue, sabe? Então eu como avaliador eu já recebi muito, por exemplo, o próprio meu marido, né? Meu marido, se vocês conhecerem, é assim, ah, é autista. É, por quê? Porque ele aprendeu a vida toda o diagnóstico que ele foi com 40 anos. Ele tem uma eficiência intelectual muito alta. O que que acontece? Isso compensou essa superdotação, mascarou muitas características e muitos prejuízos. Mas só que essa compensação trouxe danos emocionais. Ou seja, né? O compensar, o preço, ele chega, né? Então o diagnóstico dele foi feito. Ele fez uma avaliação neuropsicológica, ele fez a avaliação com a psiquiatria com muitas sessões, com a psiquiatra especialista. Então foi um olhar multi e muito cuidadoso para um diagnóstico diferencial. Porque ele aprendeu durante a vida a camuflar e a aprender as regras sociais de uma forma muito eficiente com a da superdotação. Eu lembro também que isso foi uma das questões assim que a neuropediatra falou para a gente na época, que as características da superdotação mascaravam muitas questões do autismo, assim, aqui em casa, né? Foi um dos quesitos assim que ela levantou para a gente. Por isso que era até foi mais difícil chegar ao diagnóstico de autismo do que o de superdotação na época, assim. Porque eu acho que uma coisa meio que compensa a outra, né? Em alguns pontos ali. Sim, sim. E aí a importância mesmo, né? Porque a gente ter o olhar para a superdotação mas a gente precisa também, o especialista precisa entender de transtornos. Porque o que acontece hoje é que muitas pessoas ah, eu sou especialista em superdotação. Tá, isso não basta para diagnóstico diferencial. Você tem que ter uma boa base e experiência de transtornos para diferenciar. Porque é muito tênue. Desde o autismo, desde o TDAH com superdotação, desde o transtorno de aprendizagem, há várias questões que estão envolvidas aí na dupla excepcionalidade. No TDAH, no transtorno, né? Desenvolvimento da linguagem que parece muito com o autismo mas não é. Então, como fazer esse diagnóstico diferencial aí? A importância do avaliador, dos avaliadores eles entenderem das condições múltiplas. Eu sempre falo também que não adianta você entender só a parte do DSM que trata ali o que você é especialista, né? Você tem que entender de um modo geral o que são os transtornos gerais ali, né? Porque vai que uma pessoa se enquadra em outra coisa mas você só conhece do autismo vai entrar tudo em autismo, né? Sim. É só o que você conhece. Isso que eu tenho visto demais isso que eu tenho visto demais é muito difícil porque e isso impacta, né? E eu falo como escola, né? Também, né? Quando a gente recebe diagnósticos que não são claros isso impacta na intervenção educacional porque a gente precisa validar as duas condições para potencializar aquele ser humano. E aí, já que a gente está falando de duas condições vamos explicar então para o pessoal o que se enquadraria como dupla excepcionalidade ali para entender. A dupla excepcionalidade ela é a presença de um transtorno juntamente com a superdotação sim, isso é possível, né? Então, é o meu hiperfoco também porque esse ser humano ele tem as suas dificuldades e fragilidades dentro desse transtorno como ele também tem as potências da superdotação então é um diagnóstico muito mais difícil de se fazer porque você precisa entender como essas duas condições funcionam então a gente pode ter sim dentro do autismo dentro do TDAH dentro dos transtornos de aprendizagem os transtornos de linguagem a gente pode estar envolvido aí ter as duas condições juntas e é importante enfatizar que a manifestação desse transtorno junto com a superdotação não vai ser típico então vai ser aqueles casos que vão deixar embolado e com pontos de interrogação os neuropediatras os neuropsicólogos os fonodiólogos tipo, não está fechando vai ser aquele assim não está fechando por quê? porque a superdotação junto com algum transtorno ele acaba realmente sendo uma tendo uma manifestação diferente então por isso a importância desse olhar dessas águas se misturando é como uma água ficar toda misturada e complexa porque o funcionamento na dupla excepcionalidade é muito complexo da mesma forma que tem forças tem muitas fraquezas e como elas se guerreassem entre si é isso que eu ia falar por exemplo dentro do TDAH eu já escutei médico falando que é quase impossível uma pessoa que tenha TDAH ter altas habilidades porque a pessoa com altas habilidades ela teria que concretizar determinadas coisas e o TDAH não consegue concretizar então é um mito ou tipo isso realmente é comum é um mito principalmente porque assim o médico ele não vai entender sobre superdotação porque a superdotação não é um transtorno então ele vai entender do transtorno então ele não vai essa fala de um médico já mostra que ele não conhece o que é superdotação e aí isso se torna difícil porque esse médico vai querer tratar e separar as duas condições só que não tem como tem que olhar de forma integrada esse ser humano então assim o superdotado nem sempre ele vai conseguir ter o desempenho até porque os fatores emocionais impactam o desempenho então até dentro mesmo da própria análise do VAES ou do VISC que são as escalas de avaliação de inteligência padrão ouro a gente tem a análise do GAI que significa aptidão intelectual aptidão máxima cognitiva que a gente tira as discrepâncias as áreas de fraquezas e tem o CPI que é a parte do desempenho então a gente consegue analisar as distâncias a aptidão daquele indivíduo e a capacidade dele desempenhar então existe sim na análise da inteligência o quanto existe a potência enquanto existe a expressão desse desempenho e isso que vai fazer a diferença para esse indivíduo assim como então vamos explicar no que que vai impactar geralmente que você falou Aliciane você ficou meio guerreando ali né então dentro do autismo o que que geralmente impacta ali para que um não porque o autismo não venha eu não sei se a palavra é certa tá França pode me corrigir prejudicar o desenvolvimento dessa dessas pessoas super dotadas nas áreas que ela realmente ali poderia se dar bem e desenvolver bem assim né porque o desempenho ele tá conectado às funções executivas e as funções executivas elas são bem diferentes da inteligência então você pode ter uma aptidão mas se você se o gerente né se o mordomo dessa casa que gerencia as funções cognitivas está lentificado tem algum impacto isso vai impactar no alcance do objetivo então às vezes ele vai poder ter um raciocínio muito veloz mas na hora de expressar isso ele depende das funções executivas do controle inibitório da memória de trabalho da flexibilidade cognitiva ele precisa para os processos de auto monitoramento do planejamento da organização tudo isso o desempenho precisa do gerenciamento então dentro dos transtornos e também o super dotado sem transtorno dependendo do funcionamento e das intensidades ele pode ter um impacto também nas funções executivas só que na dupla excepcionalidade o impacto é maior então isso pode sim gerar um impacto dentro desse desempenho dessa aptidão se expressar conforme ela é por isso a importância de analisar além da inteligência o funcionamento executivo do indivíduo e aí também quando você fala ali TDL transtorno desenvolvimento de linguagem isso se puder explicar um pouquinho também para a gente que a gente acho que nunca abordou ele aqui no podcast e aí fazer como que geralmente na super dotação ele pode interferir ali também para a gente assim existe uma grande as pessoas poucas pessoas conhecem sobre o TDL que bom tem um espacinho aqui para falar sobre ele pode falar realmente psicólogos então o TDL ele é um transtorno ele é um transtorno de desenvolvimento da linguagem ele afeta diretamente o processo do desenvolvimento da linguagem e nem sempre a fala a fala é uma coisa a linguagem é outra é um processo mais subjetivo é um processo de organização mental ali diferente do fala então você pode falar mas você pode ter uma desorganização dentro desse significado das palavras da evocação da construção de frases e isso se confunde muitas vezes porque muitos médicos ou terapeutas não conhecem o TDL então coloca tudo o que no autismo tem dificuldades na fala é autismo só que dentro de um diagnóstico diferencial o TDL ele não tem prejuízos nessa parte da comunicação como tem no TDL o que se fala no DSM não fala da fala fala da comunicação a base comunicativa dentro do transtorno do espectro autista então a importância da avaliação uma boa avaliação de linguagem ajuda muito nesse diagnóstico diferencial e a avaliação neuropsicológica ajuda também a entender esse funcionamento intelectual e esse funcionamento executivo porque no TDL também tem impacto então o TDL ele tem ele não pode coexistir então autismo e TDL não podem existir juntos então ele é um diagnóstico de fato diferencial e quando esse TDL tem a superdotação junto esse indivíduo costuma realmente ter um processo também de compensação tem muitas habilidades às vezes começa a ter assim um vocabulário muito mais rico mas tem as dificuldades nessa organização de linguagem de expressar aquilo que tem ali dentro dele né então assim é importante ter esse olhar de diagnóstico diferencial porque os tratamentos são diferentes no TEIA é a questão da base da base comunicativa que acaba afetando esse processo também na linguagem no caso do TDL é a base da linguagem que afeta a comunicação então é algo diferente como base e no olhar neuropsicológico o que é mais afetado dentro do autismo dentro do funcionamento executivo é flexibilidade cognitiva e dentro do TDL é memória de trabalho então a gente consegue através de uma análise neuropsicológica fazer um diagnóstico diferencial junto com a avaliação de linguagem tem que se fazer junto tá não pode fechar um diagnóstico de TDL sem avaliação fonogeológica você falou ali da parte da linguagem né que eu acho que isso é bem pertinente a gente falar mesmo porque hoje e aí vamos falar mais um pouquinho esmiuçado o que é o diagnóstico diferencial tá porque é bem isso assim a pessoa chega lá e ah meu filho não tá falando autismo né a gente já chega já com o médico já falando isso é o neuropediatra é porque a gente ainda tá muito atrelado de que a linguagem se resume a falar e às vezes o autista vai falar um monte e vai ter problema nessa questão de linguagem de comunicação né então não quer dizer que tem que não falar para ser autista né então o que que é realmente um diagnóstico diferencial a gente tá falando bastante dele mas vamos esmiuçar mais aqui sim você fala no caso do TDL do TEA por exemplo do TDL do TEA porque assim e também das outras questões que a gente tá falando mas eu senti assim que talvez seja importante a gente ressaltar mais um pouquinho ali para as pessoas entenderem né porque senão até para procurar o profissional correto sabe você vai em qualquer um e sai com o diagnóstico que às vezes daí você não vai poder dar o que a criança realmente precisa né é muito importante a gente falar diagnóstico diferencial e você ter falado isso que assim diagnóstico diferencial ele não é resultado de teste a avaliação ele não é teste a gente pode ter inclusive avaliação neuropsicológica sem teste tá que isso também é muito importante falar a avaliação ela é um olhar não a avaliação desculpa eu ia falar como leigo que a maioria das pessoas pensa avaliação neuropsicológica aplicação de testes é isso que a maioria não a neuropsicologia ela é um olhar para o funcionamento cerebral para compreender a emoção e o comportamento e vai ter indivíduos que vão ter barreiras comunicativas motoras e sensoriais e a lindeza da neuropsicologia é essa ela não se limita a teste a neuropsicologia real ela observa ela integra informações para compreender o funcionamento e a partir dessa compreensão do funcionamento que a gente pode sim ter uma hipótese diagnóstica ou não porque nem sempre a gente fecha um diagnóstico nem sempre todo o que procuram a gente vai ter algum tipo de diagnóstico então o objetivo principal da neuropsicologia é compreender como funciona esse cérebro o que ele está impactando essa emoção o que ele está impactando esse comportamento e quando a gente fala de diagnóstico diferencial a gente está falando assim diferencial ou significa vamos diferenciar de um quadro ou outro diferenciar funcionamento quando a gente pensa no diferenciar funcionamento a gente começa a olhar assim eu preciso entender se ele vem com sintoma e são sintomas parecidos para eu diferenciar esse comportamento que se apresenta ali nesse sintoma eu preciso entender o que? a base de funcionamento então eu posso usar escalas observação questionários eu posso utilizar o próprio análise do brincar livre eu posso utilizar os testes eu posso fazer uma observação em campo no ambiente natural daquele indivíduo então a avaliação de diagnóstico diferencial ela deveria ser assim não é chegar aplicar teste e falar ó essa escala deu a pontuação é tal então é autismo não a escala pode dar uma pontuação e não ser autismo porque não é a escala é o que eu observo junto com a análise da escala junto com a análise do teste junto com a avaliação de outro especialista é um quebra-cabeça e diagnóstico diferencial é algo mais sério ainda principalmente quando a gente fala tudo que envolve por exemplo transtornos de aprendizagem a gente não fecha sem uma avaliação fonodiológica isso é quem é o especialista em linguagem precisa a gente precisa ter esses dados para fechar a gente precisa respeitar muito as áreas isso é muito importante a gente falar não basta a gente aplicar testes e ter uma análise sem integrar outros especialistas para o próprio transtorno de processamento sensorial isso é com o terapeuta ocupacional por mais que a gente identifique utilize um rastreio quem fecha determinados diagnósticos são os especialistas daquelas áreas então isso é uma coisa muito séria diagnóstico diferencial ele não é algo feito só por observação ele precisa integrar muitos fatores e principalmente essa questão assim vai no médico observa um pouquinho e já dá diagnóstico não isso não é diagnóstico diferencial diagnóstico diferencial é estudar o caso daquele indivíduo entender o contexto familiar também o que que essa criança teve oportunidade de estímulo o que que ele foi privado como que é esse contexto validar também os fatores emocionais às vezes não pode ser TDAH pode ser um transtorno de ansiedade generalizada e pode se manifestar através de um comportamento parecido então são detalhes né o diagnóstico diferencial ele tem todo um processo né de uma análise profunda desse funcionamento pra gente conseguir fazer essa diferenciação e a gente geralmente a gente precisa de outros especialistas não é só avaliação neuropsicológica legal agora fica até se encaixa muito bem né que a gente sempre fala assim uma equipe multidisciplinar então desde a parte do diagnóstico já contar com ela né não só depois sim porque assim eu sei que a avaliação neuropsicológica ela é cara então às vezes até o próprio avaliador acha que ele tem que dar a resposta e assim às vezes você pode achar muitas coisas né mas assim eu não vou afirmar que uma criança tem TEDL ou tem transtorno de linguagem que são coisas diferentes porque quem domina e é especialista isso é a fome então a gente tem que ter uma análise aprofundada dessa linguagem pra afirmar determinadas coisas sim respeito mesmo e acho que é respeito tanto pelo paciente né pra você dar uma resposta correta quanto com os outros profissionais que estão ali pra fazer a parte deles né sim e aí a criança recebeu lá o diagnóstico de dupla excepcionalidade e aí tem até um post que eu vi seu lá que fala da questão da escola né como que a escola lida com estes diagnósticos é é dizer que sim a verdade e o ideal sim porque eu ia falar o ideal só fazendo um adendo assim a superdotação eu já vejo que parece que a escola a escola a escola não sabe lidar a maioria tá Francine porque ou ela acha que ela tem que socar de assunto pra criança lá pra deixar a criança ocupada tá e não é esse o intuito porque daí a criança tá fazendo uma coisa chata né punitiva ou ela não deixa ou tipo deixa a criança ah beleza ela tá indo bem não vou fazer nada deixa né mas assim é isso que eu vejo porque não como você falou não é um diagnóstico se não é um diagnóstico parece que eu não tenho que me preocupar sabe porque eu não tenho um CID né então assim ah beleza esse daí é o que me dá menos problema mas tá dentro da educação especial assim o que eu percebo até trabalhando muitos anos eu trabalho com escola muitos anos tô dentro do chão de escola e trabalhei 5 anos com políticas públicas também viajando no Brasil fazendo intervenção então assim na parte pública né então eu acabo assim meu olhar ali dentro da questão da educação existe um mito dentro do superdotado de que ele não precisa de ajuda e aí assim se ele tá dando conta tá tudo bem né só que não está tudo bem porque também é uma neurodivergência e tem necessidade quando a gente fala de um caso de dupla excepcionalidade como geralmente as escolas elas atuam somente na base do transtorno elas ignoram nesse indivíduo como também as potências que precisam ser nutridas e eles colocam no plano quando fazem tá o pay quando fazem a raridade eles só destacam as dificuldades como buscando a norma buscando o normal só que pro dupla excepcional é ele precisa de motivação para aprender e isso também tá dentro do próprio conceito dele a formação da sua própria identidade então quando ele é visto de forma separada e ele não é nutrido dentro dessa superdotação isso impacta diretamente na formação da sua identidade né então ele acaba deixando de acreditar nas suas potências porque elas não são validadas elas não são vistas né e a escola automaticamente é assim por que a gente vai mexer nisso aqui a gente tem que olhar para aquilo que tá faltando né o ideal seria olhar as duas forças né entre a superdotação e olhar aquilo que precisa de estímulo né mas não é a realidade né e o duplo excepcional ele é muito invalidado porque todo mundo busca aquilo que se vê não aquilo que se é isso é forte né isso é e aí a invisibilidade ela é muito maior né a expectativa que se tem para esse duplo excepcional é você tem que dar certo porque você é superdotado e ele já carrega essa cobrança né e aí muitos deles às vezes acaba preferindo dar também esse valor mais ao transtorno e esquecer a superdotação porque assim como o mundo enxerga isso então ele até desiste de lutar porque é muito cansativo não ser visto dói né então às vezes ele desiste até de ser ele mesmo e essa é a minha luta porque eu não quero deixar eles desistirem porque é e eu como esposa de um 2E né além de viver isso na profissão eu vejo eu vejo a batalha do que é a luta invisível do duplo excepcional é uma dor absurda você fala lá também em um outro post que eu achei bem bacana assim que é das quatro forças é de quatro pilares eu acho que é isso né pra fortalecer a identidade de um superdotado é isso né eu anotei aqui porque senão a cabeça ia fracar que é a validação afirmação afiliação e afinidade acho que a gente até pode falar disso assim de cada um deles porque eu vejo que talvez se as escolas e as pessoas que trabalham com a criança ali né tanto a superdotada ou superdotada com dupla excepcionalidade levassem em consideração esses pilares as coisas seriam muito mais fáceis né porque aí as coisas iam ser pensadas pra aquela pessoa né sim e essa questão da validação ela é algo que o dupla excepcional superdotado ele não espera que as pessoas façam por elas muitas coisas eles querem só assim me respeite me valide só não me anule parece simples mas é o que mais a gente vê né e inclusive na própria ciência que a gente tem que discutir muito isso né o próprio dupla excepcional adulto principalmente ele é uma lacuna científica muito grande é como se eles não existissem né dentro das suas necessidades e aí eles são entupidos de remédios eles fazem terapias que muitos terapeutas inclusive falam assim terapeutas psicólogos tá é bom problemizar esquece a superdotação e vamos tratar aqui os seus sintomas oi tipo você é pago para validar estimular né potencializar ajudar essa construção de identidade então a grande dificuldade desses quatro pilares é pro do percepcional e superdotado e falo pra qualquer neurodivergente também porque assim a gente tá falando de identidade é na qualquer neurodivergência né essa questão da constituição não vai ser uma coisa que vai ter uma cura você vai acordar e né não é uma coisa de quem você é então assim a validação ele é o princípio né ó você pode não me entender você pode até não aceitar mas só me respeite e me valide sabe não ignore quem eu sou né e isso tem que começar dentro de casa voltando ao nosso princípio né do que a gente tava falando tem que começar dentro de casa porque quando esse indivíduo ele não se sente ele percebe que ele não é aceito eu acho muito importante a gente falar também sobre isso o que que eu percebo tá eu percebo que às vezes a família supervaloriza uma das características ou só a superdotação e minimiza o próprio transtorno ou supervaloriza o transtorno e minimiza a superdotação e isso gera um impacto na formação dessa identidade então isso precisa ser muito falado que o duplo excepcional precisa ser visto nos dois polos de funcionamento pra que a sua identidade ela seja realmente coerente dentro da sua formação e eu sei que é um processo de luto um processo que embola mais ainda pra essa família não é um processo fácil até porque geralmente a família a gente tava assistindo uma série e tem um momento que eu sou péssima pra lembrar dos nomes mas é alguma coisa de Jacó o nome da série e eles estão numa avaliação neuropsicológica tá e aí a mãe fala a mãe tá falando não mas ele tinha esses ele tinha esses sintomas desde pequeno e o pai não 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 ele só tinha essas qualidades tipo cada um pro extremo sabe porque as vezes é a forma que a pessoa tem mesmo de de lidar né é muito diferente dentro da própria casa da própria família então entrar nesse equilíbrio que as duas coisas precisam de atenção né é muito difícil e aí o que que acontece e eu acho que é muito importante a gente também pontuar isso é difícil pra família e eu falo por família porque eu vivi vários lutos aqui como família eu vivi o luto da pessoa eu com a minha identificação eu passei o luto como mãe e eu passei o luto como esposa foram lutos diferentes né entender assim gente calma aí tudo aquilo dali é tudo uma rota diferente né nossa vida tem que ser diferente adequada de acordo com o nosso funcionamento eu preciso elaborar as expectativas que eu criei né sobre mim sobre o meu filho sobre o meu marido então isso é um processo e o profissional da psicologia quando ele entra geralmente assim ele atende a criança só que ele precisa mexer com essa família antes de tudo porque não basta olhar só essa criança precisa olhar os processos dessa família e ser suporte porque se a família não viver esse processo essa criança fica travada no seu desenvolvimento emocional e aí isso vai gerando impactos tanto cognitivos que impacta a motivação e impacta também as questões emocionais e do funcionamento executivo também então quando a gente fala dessa formação de identidade ele vai mexendo um todo né e o superdotado e o duplo recepcional ele tem um diferencial muito interessante ele tem dentro dele uma coisa que arde uma chama dentro dele de se sentir pertencente fazer as outras pessoas também serem validadas é como se dentro dele rasgasse essa intensidade de querer que o outro também por causa da autoempatia auto percepção né é e isso é muito vivo assim né dentro da característica né do superdotado e do duplo recepcional também só que muitas vezes essa manifestação vai ser através de comportamentos não falado né então se não tiver um olhar de entender como se funcionam essas expectativas essas percepções ele também vai ser invalidado na sua essência né e o superdotado e duplo recepcional ele se sente vivo e ele se sente ele quando ele faz aquilo conforme quem ele é não aquilo que as pessoas querem formatar por isso que eu não acredito em alguns tipos de intervenções que desvalidam as características da personalidade do duplo recepcional é porque você vê desde cedo assim que eles tem muito esse senso de de justiça de querer do correto de lutar pelo que eles acreditam e aí quando vem alguém e diz não dá não valida aquilo né realmente assim é como se jogasse um balde de água fria e você vai fazendo aquela pessoa se fechar né ele vai ser enterrado é porque que eu vou eu vou cada vez me fechando mais me fechando mais isso é bem comum a gente ver relatos de adultos superdotados que se fecharam tanto porque o momento que eles tinham que eles eram quem eles realmente eram eles eram criticados eles eram julgados eles eram taxados de um monte de coisa então por que que eu vou ficar me expondo se as pessoas não me invalidam né exatamente isso por isso que a família tem que já já vir da família esse suporte e a escola também muito importante assim pra que a gente não é toda uma construção sim não deixar se apagar porque quando ele não pode ser quem é ele se apaga e aí vem os transtornos emocionais como a depressão como a ansiedade como os transtornos de humor vem o sofrimento real emocional né mas não é porque é duplo excepcional ou porque é superdotado que vai ter o sofrimento não é o ambiente né o quanto ele é validado o quanto ele pode ser quem ele é que pode fazer ele florescer ou ele secar a gente tem que pensar que é uma vida realmente que precisa ser regada validada a sua existência na sua diferença sim é bem bonito a gente conseguir se todo mundo na verdade conseguisse colocar na prática faria muita diferença vai fazer muita diferença desde cedo e assim desde cedo a própria indicação do meu filho ela veio através de uma depressão ela não veio com um talento né então assim eu vejo e isso me move mesmo né então muitas vezes vai chegar um indivíduo que não vai demonstrar às vezes uma alta pontuação em tal teste mas ele vai mostrar uma capacidade de sensibilidade de uma percepção de uma alta empatia de humanidade tipo quero mudar o mundo quero curar os doentes sabe eu quero e aí eu olho e falo é sobre isso é sobre essa florzinha que tá precisando ser validada ser ajudada porque pessoas é assim que a gente precisa no mundo e aí a gente falou vamos voltar ali para os quatro antes que eu eu vou senão vou engatar em outro assunto e eu vou deixar as questões que a gente estava falando de lado que eu sou vou e volto afirmação a gente falou da validação e a afirmação na prática assim como que se faz como que se faz acho que é bem legal a gente falar isso mesmo eu tenho um filho super dotado eu tenho um aluno super dotado e como que eu posso pegando esses quatro pilares que você traz colocar eles em prática mesmo para que eu comece a fazer uma diferença na vida dessas crianças desses adultos porque até o adulto depois que ele recebe o diagnóstico ele também precisa dessas questões porque é adulto que ele já sabe se virar não é isso sim eu acho que é muito importante trazer para esse indivíduo a consciência que ele tem das forças e as fraquezas dele começa aí eu valido que você é diferente valido que você é neurodivergente valido que você tem ali e agora eu te afirmo o seguinte eu vou te ajudar a você ter clareza de quem você é né quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas e qual o suporte que você tem para você se sentir seguro né então a afirmação ela caminha muito com o posicionamento do adulto é do adulto e do e do terapeuta que também trabalha com adulto né da família que lida com o próprio adulto que isso é independente da idade é ele e mostrar assim eu estou com você eu estou caminhando com você eu não estou só te validando eu estou te afirmando aí dentro né uma vez eu fiz um um teste com uma menininha ela estava com cabelo na boca toda insegura eu estou com cheio de medo né e aí eu olhei para ela parei eu falei eu olhei nos olhos dela e falei assim você é muito capaz eu acredito em você eu estou aqui do teu lado e eu sei que você pode e eu estou aqui para te ajudar gente foi muito lindo esse momento porque nessa hora ela tinha 3 anos ela destravou o que ela estava precisando era eu preciso saber que tem alguém comigo mesmo amostrando eu estou no lugar seguro né exatamente exatamente porque eu vi vários casos também que é isso assim você se sente sozinho solitário porque vamos pensar num aluno ali na escola né que é um super dotado e ele ele é diferente de todo mundo ali no sentido de que talvez os interesses dele não sejam os mesmos talvez os assuntos que ele queira falar ninguém mais queira falar e aí você vai começando a se sentir poxa eu estou no lugar errado né ou eu sou errado sim começa a vir para isso geral eu estou eu que sou a pessoa com problema aqui nesse meio né porque todo mundo está feliz só eu que não né e esse autoconceito vai mexendo com as chamadas de decisões né não vou tentar porque eu não vou conseguir isso que eu vejo muito né e até mesmo o próprio estímulo mesmo né no sentido assim quando o adulto não acredita na criança ele não vai acreditar em si mesmo a autoestima ela começa realmente na base parental e faz muita diferença né na formação do indivíduo assim muita diferença muito muito por isso que os adultos precisam ser adultos e eles precisam ser consigo mesmo né porque a gente precisa também ser coerente né não adianta eu falar acredito em você se a gente não acredita na gente então a gente está sendo incoerente é são exemplos né exato que a gente passa para as crianças assim e aí a filiação me lembra aí da definição da filiação vamos lá vou lembrar poxa o pior é que eu não coloquei só sei que são quatro forças né então vamos lá eu lembro a filiação e a afinidade deixa eu ver se eu lembro aqui da filiação a filiação é assim está conectado a algum propósito né que está conectado com algum propósito porque assim o superdotado ele precisa muito sentir que ele está fazendo parte de algo que está transformando então não basta ele saber das suas forças para onde vai essa força e o que eu mais vejo tá na prática é o sofrimento desse superdotado quando ele não está conectado com algo que faça sentido ele precisa estar afiliado precisa estar conectado a esse propósito precisa estar ali se sentindo parte de algo para que a sua potência tenha sentido e faça sentido né então às vezes eu faço muitas ativações assim em alguns indivíduos quando você insere nos projetos sociais quando você começa a ajudar ele a criar coisas para transformar você está vendo um problema pela auto percepção então o que pensa aí na solução desse problema eu pensei em criar alguma coisa então vai cria vai lá eu estou te ajudando aqui vai lá você pode então a afiliação é uma necessidade é um pilar muito importante dentro do superdotado ele precisa fazer acontecer porque ele é intenso então ele precisa fazer ele não precisa só saber ele precisa fazer né você precisa sentir afiliado ali a uma conexão a algo né é que você falou a algo ou até a pessoas né que compartilhem ali compartilhem realmente do acho que é questão mesmo de não se sentir sozinho um piscinamento até porque se a gente for pensar vou pensar não o ser humano de modo geral ele sempre busca essa estar com alguém né é um ser social uma necessidade humana que quer essa coisa que a gente fala ah não gosta de ter amigos autistas não gostam de ter amigos ou fulano cara você não precisa ter mil amigos mas se você quer ter um amigo ali dois amigos e tal né então assim a gente sempre tem essa necessidade de estar dividindo com alguém alguma coisa que é importante pra gente porque faz sentido né e acho que pro superdotado também se você tá tipo ah eu estou só eu pensando dessa forma porque deve ser bem pra você você que faz várias avaliações deve ver muito isso também porque a cabeça de muitos deve estar muito à frente da maioria né e aí o que acontece eu tô errado porque eu tô pensando de uma forma que ninguém mais pensa mas eu eu mesma me achava um erro eu antes assim por isso a importância da criança saber quem você é porque assim eu não eu sabia que eu era diferente eles sabem eles sabem que são diferentes então é como se a gente ficasse achando que a gente é o errado e a gente muitas vezes começa realmente a acreditar que a gente não deveria existir e aí quando a gente tem pessoas que a gente se conecta e vê assim gente tem um esquisito junto o que que isso vai acontecendo você vai se sentindo vivo de novo porque você fala eu não tô sozinho tem outro esquisito comigo mesmo que seja um ou do outro não importa a quantidade importa que eu tô me sentindo ali tem outra pessoa também então isso assim isso também eu falo até como pessoa eu aprendi também que o que me drena né às vezes ficar explicando coisas que eu sei que as pessoas não vão entender ficar repetindo e o que me nutre é eu conseguir falar com alguém e entender a essência do que eu tô falando então eu tenho essa clareza e não é muito sobre assuntos intelectuais não eu tô falando sobre aspectos de sensibilidade né é difícil às vezes a gente encontrar por isso que os estudos eles pontuam que duas coisas que eles ajudam muito na saúde mental do superdotado em qualquer idade é ajustamento acadêmico né que os conteúdos sejam ajustados de acordo com o seu funcionamento e conexão com pares pessoas que eles tenham ali um momento de poder ser compreendido por quem se é né e até eu vou te falar assim é bem polêmico isso mas assim a importância também às vezes desse profissional também ter uma superdotação pra lidar com superdotada é muito importante porque a profundidade e a complexidade dá nó aí se torna muito difícil não compreender né e aí tenta colocar às vezes em patologias que não são patologias é a forma e o estilo de pensamento aquela é pra você entender a fundo mesmo até porque já conversei com bastante pessoas da área de superdotação que fala dessa questão mesmo do sentir né que pro superdotado é muito mais intenso na maior parte das vezes né e aí se você pega alguém que não entende isso vai achar que ah você tá realmente ou você pode estar em um quadro depressivo ou você quer borderline tem muitos superdotados que ficam com os diagnósticos errados inclusive pro borderline que aí os médicos colocam eles são intensos e tem um vazio distincial aí eles fecham os critérios diagnósticos e eu falo assim tá mas fez avaliação querido você fez não não é no olhômetro fez avaliação diagnóstico diferencial eu recebo muitos casos com diagnósticos muito errados e sem fundamentação de DSM tá gente só com sintomas isolados e que a pessoa ela quer e assim ela tá dentro de um transtorno que não é o dela o tratamento tá sendo totalmente errado e a pessoa ainda se sente totalmente desconectado nenhum remédio nenhuma terapia faz efeito é eu vejo parece que eu tipo ah o problema é com você que por que que o remédio não faz não faz efeito comigo que isso faz efeito com todo mundo que tem essa mesma esse mesmo diagnóstico que eu tenho né porque tá errado na maioria das vezes né exatamente você já trocou já fez todos os remédios possíveis e nada resolveu já fez todos e nada resolveu isso é nossa bem comum a gente ver depoimentos de adultos falando disso que passaram por vários diagnósticos e nada nada né resolvia e sempre as mesmas angústias e sofrimentos assim né e é muito difícil assim se achar também terapeutas que estejam dispostas a aprender sobre superdotação porque quer tratar como se não tivesse um funcionamento diferente isso tá sendo um grande embate pra muitos adultos superdotados porque eles não tão conseguindo se conectar com a terapia né porque eles precisam de um olhar de mais profundidade sobre o funcionamento deles e aí como eles já percebem né muito né como eles eles têm essa esse autoconsciência aguçada isso acaba impactando o processo terapêutico né porque eles não querem terapia porque realmente acaba não fazendo sentido eles não serem validados nesse lugar até se a gente for falar assim de terapias né o que que geralmente é mais indicado pra superdotados porque se a gente for pensar é se a gente for pra alguma linha de terapia que seja muito maçante provavelmente ou muito repetitiva sei lá não vai fazer muito efeito isso é muito polêmico né e eu sou muito polêmica nesse assunto eu sou bem divergente nesse assunto que eu não acredito que seja uma linha se o profissional não souber sobre superdotação ele pode ter a linha que for mas ele não consegue alcançar porque ele vai ter que entender sobre sensibilidade sobre intensidade sobre percepção e sobre complexidade complexidade são quatro coisas que são importantes no processo terapêutico com superdotado e isso não é com as técnicas para os típicos isso é conhecimento e aí o terapeuta ele pode ter uma técnica ele pode ter ali uma TCC mas se ele não tiver a compreensão do funcionamento ele não consegue alcançar e não consegue ter eficácia terapêutica a gente tá eu dá até um silêncio assim porque eu fico pensando também que já é difícil muitas vezes você achar profissional que entenda de neurodivergência ligada a transtornos tá que é o mais comum que a gente como você falou né a gente tá falando desses assuntos há pouco tempo e aí quando você pega pra falar de altas habilidades eu vejo que menos gente conhece ainda pelo menos que a gente acha principalmente da psicologia e da psicologia especialistas né ali né que entendam realmente daquilo assim e aí volta a falar daí parece que o superdotado fica meio sózinho no limbo ali abandonado porque até pra fazer terapia né porque assim se você não tem um CID lá a gente sabe que não é uma patologia e tal mas assim o CID ele te dá acesso a as terapias ao ao tratamento ali que a pessoa precisa na superdotação você não tem então pra você fazer o plano de saúde não vai te cobrir ali o negócio se for tipo preciso que um profissional especialista em superdotação então até isso é mais difícil sabe mas tem toda uma barreira acesibilidade acesibilidade tanto pra avaliação e como pra intervenção então o superdotado ele fica muito abandonado e esquecido e assim ele acaba rodando porque assim ele acaba ficando cansado ele entra num algo muito importante também se falar do colapso ele cansa de tentar tentar comunicar tentar se tratar né tentar ser validado tentar ser conectado ele tenta o tempo todo porque a essência do superdotado é ser muito perseverante só que ele não encontra muitas vezes esse ambiente que valide ele e que faça ele assim olha eu vou te ajudar então assim eu falo assim os meus pais eles não tinham conhecimento sobre superdotação mas assim por instinto né eles fizeram muitas coisas que me ajudaram sabe meu pai falava lê estuda vai sabe me dava as asas né vai né mesmo a gente sendo criado dentro de uma condição não favorável e eles não tendo conhecimento eles deram pra gente o que? estímulo né eles deram assim vai né não tinham dinheiro pra pagar uma escola particular mas tipo a gente não vai desistir de estimular vocês a a se tornarem o que vocês querem ser o próprio meu pai a própria relação da questão da do meu pai me enxergar isso é uma coisa muito interessante porque eu superdotado muitas vezes por muitos interesses e habilidades às vezes tem dificuldade de tomar fazer escolhas profissionais e aí acaba que ele não é bem sucedido às vezes mesmo tendo uma potência porque ele acaba não conseguindo se encontrar né ou realmente fazer coisas que fazem sentido e no meu caso eu queria uma área e aí meu pai falou assim eu sei que você vai ser boa nessa área porque eu dediquei muito a minha vida a querer que você é uma outra mas ele falou assim eu olho pra você e eu vejo o quanto você ama pessoas você tem que fazer psicologia porque você ama muito mais o doente do que a doença você ama mais o ser humano do que se você fosse médico você ia ser uma excelente médica eu não duvido disso mas tenta psicologia tenta e eu confiei no meu pai e isso foi muito maravilhoso porque ele enxergou em mim que eu não conseguia enxergar e decidi tão nova mas quando eu entrei na psicologia eu falei gente era aqui que eu tinha que estar aqui sabe e quando a gente tem uma família que nos enxerga ela desenterra as nossas potências sabe e fala vai né e eu tive esse pai tenho esse pai e eu acho muito importante a gente falar sobre isso voltando a família a família você não vai ter isso na escola você não vai ter na escola isso você vai ter na família eu falo que quem mais está preocupado com os nossos filhos somos nós mesmos né é pai e mãe ali e é a gente que vai muitas vezes a escola está lá se preocupando com vários e muitas vezes você vai fazer isso em algumas escolas tá gente por obrigação porque é obrigada a cumprir lá o que estão mandando a gente não a gente vai estimular a gente vai dar força porque a gente sabe do potencial dos nossos filhos né a gente quer que eles vão pra frente né vão pra frente assim é evoluir né independente da dificuldade independente das barreiras a gente tem fé nos nossos filhos é fé essa palavra nossa é fé mesmo fé em Deus e fé neles assim no potencial deles assim e Fran a gente está falando disso né tem uma família ali que está que está presente que está apoiando mas muitas vezes a gente vê a questão de não ter não ter isso vamos falar quando não tem ou quando esse superdotado está em um ambiente que tem um fator que desencadeia ali uma desregulação emocional né então vem aquilo muito intenso e gera muitos problemas nessa parte emocional como que a gente também como que esse superdotado pode trabalhar essas questões ou como que essa família pode ajudar se está vendo que isso está acontecendo sabe que ele não está bem ali para a gente é desregulação emocional porque você falou também uma questão né tipo veio pela depressão né às vezes a gente também não nota os sinais de que aquela pessoa não está bem né porque às vezes é silencioso aquele negócio não é explosivo né que todo mundo vê é silencioso ali é a primeira coisa assim voltando né é muito importante assim é a família não ignorar a dor né eu acho que assim dois anos três anos não é sobre idade é sobre aquele sofrimento e se algo está explodindo algo interno não está indo bem então primeiro é entender que não é um comportamento puro né não é uma birra por ser só uma birra existe algo acontecendo lá dentro que precisa ser entendido né então assim como família primeiro passo é realmente assim é buscar ajuda no sentido assim eu preciso conhecer o funcionamento desse indivíduo desse meu filho porque sozinho não dá a família não tem ferramentas técnicas né ela não ela não não é especial ela vai buscar por amor e ela vai correr atrás e ela vai achar muitas coisas mas entender esse funcionamento para entender o que ele precisa uma outra coisa muito importante para casos de intensidade de regulação emocional né especificamente falando desse caso a família precisa começar a modificar o seu gerenciamento de estresse por quê? crianças ou adolescentes que têm um processo de desregulação emocional já vive uma situação de estresse no corpo muito maior então se esse ambiente de casa é um ambiente com muitos gatilhos de estresse não adianta o que a gente faz é um ambiente que precisa ser um ambiente realmente coerente minimizar as situações de estresse e principalmente assim eu sei que a gente vive num país de estresse que a gente vive que as pessoas são ansiosas né essas coisas todas que a gente naturaliza mas que não tem que ser naturalizado indivíduos super sensíveis e intensos eles precisam de um lugar de um lar que possa ser um lar que ele descanse de verdade porque geralmente ele já vive o estresse fora no ambiente social que traz uma sobrecarga muito grande e dentro de casa os pais eles precisam começar a compreender que não pode ser um lugar de encher mais esse balde então tem que mudar toda a rota e isso é um processo de luto também porque se eu tenho um filho típico eu vou cobrar de forma típica agora se eu tenho um filho neurodivergente eu vou ter um outro processo de manejo de começar a ler os sinais aprender a ler os sinais do meu filho aquilo que não é dito como ele chegou como foi o comportamento dele às vezes ele não vai falar aqui em casa demorou anos para ele conseguir transformar as coisas em palavras ele vinha às vezes com grito sabe ele vinha às vezes falando que ela com fome ele vinha com outras coisas que pareciam outras coisas não era né então eu como mãe mesmo sendo especialista gente porque é sobre isso sobre o que a gente vai aprender eu comecei a aprender a entender antes dele transbordar né então assim hoje a gente minimiza muito mais as questões das crises porque a gente já sabe quando o balde está enchendo e isso a gente vai aprendendo aprender assim chegou mais irritado aí você vai começar a cobrar dentro do ouvido tem que fazer o dinheiro querido para deixa se acalmar deixa baixar esse fogo aí que está ali dentro dele nesse momento as regras não são mais importantes enquanto ele não baixar a bordo então é começar a aprender realmente a minimizar esse estresse dentro de casa ler os sinais não verbais ajudar isso né ele começar a identificar os seus próprios processos aqui ele já fala assim eu estou sobrecarregado estou quase sobrecarregando ele já consegue verbalizar mas isso foi um processo da gente com ele né um processo de aprender e também ensinar dar vocabulário e aí entrando num fato importante também que é um polêmico a criança superdotada dupla excepcional ela precisa saber sobre isso sim sobre é sobre ela sobre ela sobre a condição neurodivergente a condição dela exato então a autorregulação ela depende da consciência você só regula o que você conhece então se você não conhece ela não regula você inibe ela não regula então o autoconhecimento ele é a base a autoconsciência ela é a base da autorregulação ter filhos regulados e tem a ver com a identidade deles né então independente da idade eles precisam saber quem são e como eles funcionam e por isso que é tão importante também a gente como pai se é uma pessoa saber se também é uma pessoa neurodivergente ali porque a gente também tem os nossos limites e entender isso vai fazer toda a diferença pra gente poder nesse momento que o outro tá né precisando de apoio a gente também não desregular junto né porque é bem comum também a gente acaba quando não entende não se conhece se desregulando com o outro ali sem entender direito o que que tá acontecendo exatamente entender que às vezes assim você já tá com o balde cheio e aí você não tá conseguindo lidar com outro balde cheio que tá perto de você você precisa ir ver o teu balde primeiro pra depois não transformar num balde esparramado dentro de casa então a importância da gente realmente conhecer nossos processos pra ajudar os processos que eles vivenciam é eu lembro que eu tinha muitas nossa muitas questões explosivas assim e eu só fui entender do que que era aquilo porque depois eu pensava mas por que que eu explodi né no momento que não precisava e depois mas na hora eu não pensava naquilo assim isso desde adolescente né e só depois que eu tive o diagnóstico eu pensei poxa é que já tava no meu limite faz tempo né e aquela gotinha ali explodiu o negócio então depois que você se conhece você começa a pensar tá o que que eu tenho que fazer nesse momento que o meu filho precisa de mim mas eu também nesse momento não vou poder te ajudar então ter seu saber suas técnicas ali como poder se acalmar primeiro pra depois socorrer o outro né sim e assim isso pra eles também é uma modelagem né eles começam a aprender também a se respeitar quando a gente se respeita exato exato e começam a entender o funcionamento que é uma família típica né exatamente eu gosto muito daquele de um outro eu sempre que eu vou chamar um convidado eu vou lá masculhar o instagram e tudo mais a pessoa e aí por isso que eu fico falando ah tinha um post teu lá sobre isso e aí o título é um título forte né que existe um grito dentro de que existe um grito de neurodivergente neurodivergente né porque é muito difícil ser compreendido mesmo né e aí quando a gente ainda não tem o diagnóstico não tem esse autoconhecimento de quem a gente é mesmo às vezes recebendo o diagnóstico é difícil você entender que você é o que está escrito ali né e assim esse grito ele vem principalmente é da necessidade que a gente tem de compreensão nosso pote da compreensão a gente grita o tempo todo assim é algo assim muito intenso dentro da gente é um assunto que me emociona muito porque eu consigo ouvir pela minha autossensibilidade o grito daqueles que chegam pra mim sabe e eu me sinto muito presenteada porque eles deixam eu ouvir e eles sabem que eu ouvi então a gente consegue fazer o que Jung fala né a gente toca a alma humana que pra mim é a essência mesmo né de ser terapeuta e esse grito ele é um grito que independe da idade né é algo que rasga é algo que quer sair né mas infelizmente a gente tem poucos espaços que a gente pode de fato falar pensar e existe também esse alto senso de justiça eles começam a fazer com que a gente assim a gente vê muito rápido o que não é real a gente consegue ver as incoerências a gente consegue ver a maldade né a gente consegue ver isso e a gente se sente muito impotente o grito também tem uma conexão com a impotência a impotência de não conseguir transformar de salvar pessoas né de se salvar dentro de uma situação então assim a gente fica mergulhado dentro desses gritos e hoje eu acredito muito né que esse grito vai existir mas eu acabo realmente trazendo que uma forma minha no instagram é isso né eu poder colocar pra fora esses gritos através de post através de stories enfim é trazer essa essa assim existe isso sabe vocês precisam ouvir que existe existe isso ativar a reflexão né lá dentro porque esse grito existe é real e por isso que eu falo né o talentismo ele acaba babafando esse grito porque tudo fica se resumindo no que se faz mas não ficar olhando aquilo que se é como prioridade é é bem é bem profundo na verdade porque é um grito que quer sair e que tá preso ali né na maioria das vezes e aí faz e aí a gente precisa de pares às vezes né tem algumas pessoas que falam assim isso aqui essa semana aconteceu eu vi uma situação de injustiça e aí eu fui compartilhei com uma pessoa que eu tenho confiança eu falei cara isso aqui é injustiça e essa pessoa foi validou e tipo como assim né e tipo eu falei caraca me senti pertencente porque ela sente a mesma coisa não sou só eu não sou eu né enquanto as pessoas estão abduzidas as pessoas estão felizes com aquilo dali mas não aquilo dali é incoerente então assim quando a gente acha esses pares quando a gente acha essas conexões a gente vai a gente vai realmente ajudando esse grito aí ser canalizado exatamente nossa Fran eu tenho muita coisa assim pra conversar com você ainda a gente tá aqui uma hora e meia já eu acho e me traz muito o que é realmente o seu perfil lá né que se fala que fala se emocionar né porque a gente tem que se sentir tocado mesmo e pela por quem a gente é eu tô falando aqui pro público neurodivergente mas também serve muito pro pros pais pros professores pra quem convive assim de também se emocione com o que o outro tem né tenha um olhar empático e faça a diferença na vida dessas pessoas pra que a gente realmente tenha um mundo inclusivo já dentro de casa assim que você se sinta seguro ali no seu ambiente e a escola consiga um dia eu acho que um dia a gente vai conseguir ainda escolas que consigam realmente acolher todo mundo né sim porque é um caminho é um caminho e aí a gente entender a gente não pode ficar parado sabe e assim a gente não pode a gente sabe que a gente não pode mudar tudo e fazer tudo como a gente quer e transformar tudo que a gente percebe mas ficar parado não é uma opção como você também tem feito você tem transformado muitas vidas você poderia não optar a fazer o que você faz de trazer tanto conhecimento e sensibilidade pra várias pessoas mas você optou transformar sabe e é sobre isso né a gente escolher é transformar mesmo a gente tendo várias limitações sobre as nossas demandas da vida porque a gente tem muitas né porque se for listar a gente tem um checklist de demanda na nossa vida mas parado a gente não fica e a gente sabe também que os frutos existem eu tenho certeza tenho certeza assim que a gente vê que todo dia a gente recebe comentários aqui nos nos vídeos e tal e a gente sabe que tá chegando nas pessoas e que tá fazendo diferença na vida de muitas pessoas sabe então é isso que importa assim pra gente continuar trabalhando e levando assunto né pra quem precisa realmente de informação porque como a gente falou o Brasil é tão carente inclusive de informação de pessoas de qualidade né que tragam informação de qualidade assim então isso quero muito te agradecer por ter conversado com a gente aqui um pouquinho já deixar o convite pra quando você vier pra Curitiba tiver por aqui também vir pessoalmente aqui conversar com certeza é foi um prazer e é isso se quiser deixar um recado final aí é o que eu queria dizer pra você que tá me ouvindo aqui é que vocês olhem além de um talento ou de uma habilidade existe um ser humano independente de sua condição independente se é neurodivergente ou não é uma pessoa que precisa ser validado nas suas forças e as suas fraquezas então que você seja esse ser humano que valide e não enterre que você toque corações emoções e que mesmo que você não veja isso já faz muita diferença desde dentro de uma escola desde dentro do seu consultório e principalmente dentro da nossa família é isso aí obrigada obrigada mesmo obrigada e obrigada a todos vocês que assistiram com a gente o nosso episódio o nosso podcast tá aqui embaixo as redes sociais da Fran vocês podem seguir ela lá nas redes sociais se tiverem dúvidas também deixa nos comentários que a gente sempre vai estar acompanhando aqui encaminhando pra ela e é isso pessoal curtam aí o vídeo compartilha ele com as outras pessoas se inscreve no canal e até a próxima semana beijo grande e até mais que a gente se inscreve no canal